É o capa, meu. Aqui é o capa, aqui é o capa. Oxi. Isso é boot mesmo. Não? Cara aqui, cara aqui, ó. Já era, menino. Bora, moleque. E o cara tá subindo também. Parceiro um caralho, rapaz. Matei um. De M60 ainda derrubei o homem, viu? 300. Não ganhei nada, não morreu. 7473. Costa. Tô vendo. 300. Eita, bicho roubão. Fez 850. Não, caiu no chão o outro. Derrubei um. 150. Matei outro. Panela! É parceiro não. Ó o capa, moleque. Caiu lá. Tem um aí no pé do muro, ó. Ó o capa. Ó o capa. Ó o capa. É, ó. Sobe. Ó ele. Voltou o capa, menino. Pelo amor de Deus. Já falei pra esse cara, blé. O cara chegando no parceiro lá, ó. Levanta o parceiro. Levanta o parceiro, blé. Bora, blé. Bora, blé. Lá em cima na pedra, blé. Derrubei um lá. Ó o cara tá indo. Capão. Estoura o gelo. Apai, que a gente não cai brandão, hein? Pega o da frente aqui Nem o outro ainda Não, não, não